Fala, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Especialista Responde, a série de vídeos aqui da Seattle Telecom Convergent, que traz um especialista aqui da casa para falar um pouco a respeito de tecnologias. E hoje a gente vai falar de uma tecnologia visual muito importante, altamente utilizada em diversos segmentos, e eu estou falando aqui do VideoWall e também dos painéis de LED. Qual é o futuro? VideoWall ou painel de LED? Que tecnologia vai permanecer? E para ajudar a falar um pouco a respeito disso, de como está essa mudança, eu trouxe aqui um amigo e também especialista no assunto, o senhor Carlos Cavalcante. Tudo bem, Carlinhos? Muito jóia, Eric. Obrigado. Você é muito bem-vindo. A gente já fez um podcast junto e agora você está aqui. Eu fiz, eu acho, com uns três já, já faz tempo, já faz uns dois anos. A gente está até brincando aí, falando, dá uma segurada no Carlinhos aí, porque ele fala bem. Mas é um cara, um especialista, é um cara que está... É Head de Audio e Vídeo no México, mas permaneceu no Brasil por muito tempo, ajudando todo mundo aqui a desenvolver a área de Audio e Vídeo na Seattle. Então, obrigado, cara. Obrigado a você. Cara, vamos começar... Vamos começar do princípio, né? A gente está falando de duas tecnologias que, se a gente falar do ponto de vista de necessidade, talvez elas sejam próximas porque elas querem comunicar algo. Elas comunicam algo, são visuais as duas, mas com diferenças importantes entre elas. A gente está falando do painel aqui, dos painéis de LED e dos video walls. E a gente vê uma tendência de mudança entre de um para o outro. O que está acontecendo? O painel de LED ficou mais acessível? Quais não são os principais problemas dos video walls que estão levando a essa pequena mudança que está acontecendo para os painéis de LED? Cara, eu não vou dizer que são problemas de trás para frente. O final da sua pergunta é para o começo. Não são problemas, são limitações. Toda tecnologia, tudo que você faz tem algum limitante. E a gente tem limitações intrínsecas ao video wall. O que é video wall, né? É um tijolo, um ladrilho feito de TVs. Ter telas grandes, 55, 40 e poucas polegadas, desse tamanho e tal. Um metro, um metro e pouco. Que aí já é uma limitante, né? Eu tenho lá aquele azulejão. Se eu quiser fazer algo mais curvo ou diferente, em forma, já tem uma limitação. Meu polígono, eu quero fazer uma curva, meu polígono tem um metro de largura. É um problema. O outro problema é que eu tenho, sempre vou ter alguma borda, alguma linha. Antigamente, quando era... Mas a gente sempre se virou com isso. Antigamente a gente fazia isso com o cinescópio, com o tubo. Você lembra aí. E aí vai ter uma borda de 10 centímetros. E paciência. Alguém ficava sem nariz, porque o nariz estava no meio da... Dois olhos e um nariz no meio, entre a borda. Ou você pegava e ficava pior ainda, porque afastava um olho do outro para aparecer o nariz que estava no meio da borda. E aí a gente vai estreitando, estreitando. A borda hoje tem um centímetro, meio centímetro, três milímetros. Mas tem borda no vídeo. No LED, nada disso é problema. Porque você consegue fazer e se emendar. Só que tem... Tinha limitantes antes, né? Ainda tem, mas tinha maiores. Isso custa dinheiro. Tá burro. Então, às vezes, é melhor eu sacrificar o nariz do que não fazer, porque não tinha orçamento para fazer aquilo com painel de LED. Hoje, a coisa ficou tão mais... Está ficando cada vez mais acessível que coisas que há dois, três anos atrás que eram inimagináveis. Você pegar e botar um painel de LED para fazer digital signage numa rodoviária, num supermercado, num aeroporto. Fazer isso com um monitor. Hoje a gente bota painel de LED assim, sem pensar duas vezes, porque já está. É viável. Porque ele dura mais. O preço já está igual, praticamente. Ele é uniforme. O painel de LED é um montão... Composto de um montão de módulos. Então, se queimar um módulo, eu fico com um buraco preto ali no meio, mas não fico com tudo preto. Se eu botar uma tela só de LCD ou um videoal, eu vou ter um montão de preto. Vou perder a funcionalidade daquilo. Então, tudo isso nos leva a cada vez mais caminhar, a ir para o LED. No final das contas, quem paga é dinheiro. E ele está econômico... Todos esses problemas que a gente tinha com o videoal, pelo custo do LED, ainda não valia a pena. A gente não conseguia sobreviver com esses problemas. Como o custo do LED está chegando cada vez mais próximo do videoal, agora a gente já começa a achar que esses problemas são inaceitáveis. porque tem solução economicamente viável que resolve esses problemas. Então, você falou alguns... Você deu alguns exemplos, por exemplo, do digital signage, onde se utilizava e se ainda utiliza painéis, ou TVs, ou monitores. Monitores. Por que haveria uma troca desses monitores para o painel de LED? Do ponto de vista de custo, eu estou entendendo que está chegando próximo e tudo mais. Mas por que um varejo, por exemplo, optaria por ter um painel de LED ao invés de um videoal, se for para cumprir, por exemplo, o mesmo tamanho? Vamos supor que seja 100 polegadas para um e 100 polegadas para o outro. Por que... Quais são os benefícios que o painel de LED pode oferecer, mesmo nesse caso? A economia de energia. O painel de LED é mais leve. Então, eu tenho menos carga mecânica. Eu vou pendurar esse troço numa... numa estrutura metálica de uma cobertura, de uma loja qualquer, e de repente eu não tenho como pendurar. 500 quilos, mas sem... Eu posso. Durabilidade. O painel de LED dura muito mais. Facilidade de manutenção. Se eu pegar um painel de 100 polegadas, como você falou no exemplo aí, quatro monitores de 55 polegadas, que pesam alguma coisa. Eu preciso de duas pessoas para tirar aquilo que está lá em cima. Então, eu preciso de uma plataforma que carregue duas pessoas para subir, tirar aquilo, descer, colocar outro... Subir de novo, colocar outro lugar, botar para funcionar. Tem que parar a loja ou fazer isso de madrugada. No LED, são pequenos módulos que acompanham o painel inteiro. Uma pessoa, a depender da altura, com uma escada ou com uma plataforma pequena, vai lá rapidinho, tira aquilo, bota outro no lugar, está funcionando. Então, o tempo de reposição da coisa é muito mais fácil. Eu consigo ter... Aliás, eu devo ter módulos de reserva no estoque aí, pode estar até na gaveta do gerente da loja do supermercado, dois ou três módulos. Exagerando, mas... Então, lá no... Faço acesso. Então, o cara, numa maleta, ele leva o módulo e troca. O monitor de 55 polegadas, ninguém leva na mochila. Então... E o contraste também é bem alto. Aí, isso... Estou falando no dia a dia, né? Aí, você tocou num ponto interessante. Brilho e contraste, né? Se eu tiver um ambiente muito iluminado, monitor de LCD funciona, mas eu tenho que botar ele... Assim, ou eu compro um monitor de LCD muito mais caro e uso numa condição, assim, estrangulada, ou eu me limito e tenho um contraste baixo. Agora, no LED é o contrário. O LED, por definição, já tem um brilho intenso. Muito intenso. Eu, na verdade, eu tenho que baixar o brilho dele. Eu trabalho com ele muito folgado. É como... Fazendo uma analisinha bem grosseira, é como se eu tivesse uma picapinha para levar duas toneladas e um caminhão para levar 100 quilos. É mais ou menos isso. O LED é um caminhão levando 100 quilos e o LCD é uma picapinha levando duas toneladas. Leva? Leva. Mas se eu vou maltratar a picapinha no mínimo, eu vou. E quais são os ambientes ou os segmentos, talvez ambientes sejam a melhor pergunta, a melhor palavra, que poderiam se beneficiar mais de um monitor de LED do que um video wall? Ou o contrário, que ambientes que vão continuar utilizando o video wall? O pessoal, o video wall, quando eu vou para a linha do video wall, sempre se coloca mais que uma tela, mas eu, às vezes, coloco na minha cabeça muito um monitor, porque hoje, como você falou antes de começar o bate-papo, já existem monitores de 100 polegadas, por exemplo, que necessariamente você não vai precisar de um video wall nesse caso. Mas quais são os ambientes, vamos mudar um pouco, quais são os ambientes que mais poderiam, a gente poderia utilizar um LED ao invés de um video wall? Bom, isso vai depender da distância que você está da tela. Tudo depende da aplicação. Mas, de modo geral, é difícil você pensar em telas que estejam a mais de 10 metros de distância, tá? Então, eu estou a mais de 10 metros da tela. E ou que sejam maiores que, sei lá, 3 metros de altura, em ambiente normal, não estou falando de cinema, estou falando de espaço de exibição, em ambiente normal, que você era obrigado a fazer com video wall, que hoje não seja mais vantagem fazer com LED. Ou seja, quase tudo que você fazia com video wall já é vantagem você fazer com LED. Eu me arrisco a dizer que praticamente tudo. Até salas de comando e controle, por exemplo, que você tinha antes, onde você tem uma distância de visualização relativamente pequena, o cara fica muito tempo dentro daquela sala, ele fica 8 horas por dia dentro daquela sala, então, a taxa de refresh, ou seja, quanto tempo a imagem é atualizada, é importante para o cansaço visual dele, o brilho não pode ser nem excessivo, nem baixo, a resolução tem que ser alta, porque ele está analisando imagens ali que são críticas. Então, tudo isso é um problema sério. A gente não está falando só de publicidade, a gente está falando de um cara que fica 8 horas no dia ali analisando problemas. Se ele não estiver bem, alguma coisa vai dar errado no que ele está fazendo ali. Hoje já compensa, já é economicamente viável você fazer com LED ao invés de fazer com video wall, que é o que a gente fazia. E tem alguns pontos importantes, que a gente, inclusive, tem projetos aqui dentro da Cial mesmo que a gente fizeram até salas de reunião com painel de LED. Sim, é coisa que a gente, sei lá, há seis anos era inconcebível. Hoje a gente olha e fala, não dá para propor, sem grande diferença de custo. E nesses casos na sala de reunião, me vem, porque a gente está falando antes de começar, que a gente, como que a gente atribui valor na venda de um... Como é que a gente faz a pessoa, o cliente entender que o LED é melhor ao invés de video wall, você trouxe alguns pontos importantes. Tem uma brincadeira que eu faço, que é a Lady Murphy. O cliente me pergunta, o que eu ganho com isso? Botando um panel de LED, legal, tudo uniforme, vai me custar uma grana, eu olho e falo, tá bom. você está apresentando seus resultados e diz a Lady Murphy que o número que mais interessa vai cair justamente na borda entre uma tela e outra, não vai aparecer. E é justamente aquele número que a pessoa que está pagando o videoáculo você pôs, quer ver. Interessado. Então, e aí? O que você me diz? Bom, no mínimo ele pensa sobre o assunto, não é? Eu penso que é, talvez. E o mercado, você já percebe clientes ou mesmo o mercado já demandando mais painéis de LED por esses benefícios que você comentou? Manutenção, brilho, contraste? Não, não, não por isso. Não por isso. Não por isso. Eu vejo uma demanda forte e aí é culpa nossa. É uma demanda forte por status, mas não, a gente não está fazendo, culpa nossa é a indústria audiovisual como um todo, integradores, fabricantes, todo mundo está metido nesse negócio, consultores. A gente não está dando a devida importância aos verdadeiros benefícios do LED. O que essa tecnologia traz realmente de interessante? Não, a gente, e aí, com consequência disso, o cliente vem atrás da gente por causa de status. É porque, minha percepção. se a gente começa a... O que você quer dizer status? É o fato de ter um... Ah, eu tenho um painel de LED em algum lugar. Você não. Olha só, eu tenho um painelzão de LED na minha recepção. Entendi. É isso que ele busca hoje. Muita gente busca... Um serviço estético. Estético, o impacto... status mesmo. Mas a gente não está conseguindo comunicar de maneira efetiva. Isso que a gente está fazendo aqui ajuda a gente nisso. Comunicar direito que vantagem o cliente leva realmente trocando de um para o outro. O que é importante? Por isso a gente está falando só de status. O cara que tem um pouquinho de pé no chão, mas talvez ele não pense muito em mudar de migrar de um para o outro. Mas quando a gente começa a mostrar realmente qual é o impacto que você tem, que vantagens você tem, de um em relação ao outro, você começa a trazer a discussão para um plano mais firme e a tendência é que quem puder vai optar por outra coisa e não o videoal mais. O painel de LED é a evolução do videoal? Não, são dois caminhos diferentes. E em algum momento, assim como, sei lá, a TV de tubo, o cinescópio, desapareceu, pode ser que você não tenha mais ou o videoal esteja registrado, o conceito lá de um monte de tela LCD, pode ser que esteja restrito a duas ou três aplicações. O que se já sabe é que economicamente o LED está ficando cada vez mais perto de ser mais barato que o LCD. Assim como em algum momento o LCD ficou mais barato que o cinescópio. E que isso é um fator de transição importante. Sim, é dinheiro. Eu tenho dinheiro para comprar aquela tecnologia. É isso. Boa. Carlinhos, obrigado por você aqui. Espero que, como você falou, o nosso objetivo com esse tipo de vídeo é educar um pouco mais o mercado para vocês saberem quais são as soluções disponíveis e obviamente nos colocarmos à disposição de vocês para ajudá-los nos seus projetos que contenham aí videoal e futuramente, quem sabe, o futuro dessa evolução como o Carlinhos colocou. Talvez o videoal seja utilizado em algum segmento e algumas aplicações mas é bem possível que o LED venha a substituir o videoal em grande parte das coisas. É isso. Valeu, Carlinhos. Muito obrigado e até o próximo Especialista Responde. Valeu, gente. Tchau, tchau.